Opa, e aí seus lindos e outros, bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil aqui no canal E aqui pessoal, eu tô aqui pra comentar um pouquinho sobre Uns vazamentos que teve aí, que um Insider Vazou algumas imagens do Resident Evil 6.5 Descartado Resident Evil 7, né E cara, mano, primeiro, a gente ia ter o Leon O Leon seria um personagem principal junto com a Sherry A Sherry e o Leon seriam os personagens principais As armas biológicas seriam baseadas em água Com coisa de água, etc Lembrando bastante as armas biológicas do Terabiz E mano, a gente teria ido em uma cidade fictícia Que lembra a Veneza e tal E mano, sinceramente eu achei bastante interessante Eu gostei, tá, das imagens Tipo, essa criatura aí, eu achei esquisito Eu achei, sei lá, meio estranho Parece que é feita de esporos, fumaça, sei lá Um montão de bichinho, eu não sei Então tá, é isso Parece mais um bicho de Resident Evil Mas, bom pessoal, a gameplay A gameplay aparentemente seria igual a gente de vocês, tá E pessoal, aparentemente também tinha uma demo Que ela era jogável E tinha uns 30 a 60 minutos de gameplay Né, porém contém, descartaram essa ideia E começaram com a ideia do Resident Evil 7 Que a gente conhece atualmente E bom pessoal, essa imagem aí, pessoal Ela me lembra muito o Resident Evil É, da Dark Side Chronicles, né Da parte lá do Operação Javier Também me lembra os gráficos do Resident Evil 5 e tal E mano, cara Sinceramente eu gostaria muito Que eles reaproveitassem essa ideia Aí outra coisa, pessoal Antes que eu me esqueça É, eles voltariam com o sistema de escolhas, cara Olha que coisa legal Porque tipo, basicamente o tempo ia parar assim E a gente teria a opção de escolher alguma coisa Que ia fazer coisa A, coisa B E mano, isso seria muito legal Porque tinha isso no Resident Evil clássicos Pra ser mais específico Tinha isso no Resident Evil 3 Que o tempo parava lá E a gente tinha uma opção do que a gente queria fazer E isso alteraria a história Aparentemente alteraria mais a história ainda nesse jogo aqui E cara Esse sistema de escolhas É uma coisa que eu gostava muito Uma pena que eles pararam com isso Tipo, tem O que é bem legal Mas no 8 não tem No Resident Evil 2 e no 3 o remake não tem O que sinceramente eu acho um grande retrocesso Porque tinha um sistema de escolha No 2 e no 3 originais E cara Tipo, eu vi uma pessoa falando Que ia ter poderzinho de parar o tempo Que ridículo E cara Eu não sei Perdão Eu não sei se eu entendi mal O que a pessoa disse Ou se a pessoa Tava escrito o A E a pessoa leu o Z Porque isso não é um poder É uma mecânica de gameplay Pelo amor de Deus Tem isso no Resident Evil 3 clássico Infelizmente a gente só tem isso Até a pessoa Cara, eu queria falar uma coisa Sei lá Eu não sei Mas eu acho Que eu já vi essa imagem Que tá passando aí na tela Na tela agora Eu acho que eu já vi Essa imagem antes E também eu já vi Escolar de armas biológicas Feitas de água Que foi descartada E tal Cara, eu acho que isso não é novidade Eu já vi E ouvi isso em algum lugar Cara Sei lá Eu posso estar ficando louco Mas eu acho que eu já vi Essa imagem E né Já escutei essa história Em algum lugar Isso não é coisa nova Que saiu agora De duas umas Ou a Eston Torre Um vazamento Que teve há muito tempo atrás Ou Não sei Cara Porque sei lá Mas enfim pessoal Eu gostei do que eles apresentaram Com exceção daquele bicho esquisito Na arte conceitual Espero que eles reaproveitem Esse conceito Em algum outro jogo Que é bem possível Afinal A Capcom é mestre Em fazer isso Mas cara O que eu tô achando esquisito Que me parece Que eu realmente já vi isso Como eu disse Ou Eles só estão revivendo Um vazamento antigo Ou eles estão fazendo trollagem Fingindo que é um vazamento novo Sendo que não é Mas é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso Até mais Falou Fui Pessoal Eu dei uma pesquisada aqui E realmente Isso não é história nova Há cerca de um ano atrás O canal do Alien Fez um vídeo Falando sobre Essas informações Então isso não é novidade Cara Que bom né Isso quer dizer Que eu não tô ficando esquizofrênico Né Eu realmente já tinha visto Essas informações Já as imagens Eu não achei Nada sobre elas Tá Antes Porém de duas Uma Ou eu não achei Ou realmente Eu Na questão das imagens Eu realmente me confundi Não sei Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Até mais Falou E Fui Deixo o like Até mais